O Banco Central reduziu a taxa básica de juros do país de 13,75% para 12,75% ao ano. A ideia é reaquecer a economia, usando o custo do dinheiro emprestado pelos bancos aos clientes e empresas, que assim poderiam financiar quantias maiores com prazos mais cumpridos. A redução de 1% nos juros influencia o custo do crédito, o que é importante para o setor econômico, o setor privado, para iniciar uma recuperação econômica nesse momento de desaceleração. Quem toma dinheiro emprestado para financiar os negócios gostou da medida, mas acha que o crédito continua muito caro no Brasil. Ele vai ter sido um percentual bom, mas ainda não estamos no patamar que talvez hoje toda a economia necessite. Acreditamos que o ideal, talvez, quando pudermos chegar em uma faixa de 7% a 8%. Mas a queda nos juros só vai oferecer crédito mais barato se os bancos também reduzirem o chamado spread dos juros, que é a diferença entre o percentual que o banco paga aos clientes investidores e o que os clientes pagam pelos empréstimos. O governo federal já determinou também uma redução do spread nos bancos públicos e espera que a concorrência force uma redução generalizada. Aqui na Câmara, o custo alto do crédito brasileiro vai ser investigado. Foi autorizada a criação da CPI da Dívida Pública, que vai investigar desde os estudos do Banco Central para definição da taxa Selic até como são compostos e como podem ser barateados os spreads bancários. O spread brasileiro é o mais alto do mundo, o que provoca atritos entre o governo, o sistema financeiro e o consumidor.